Fala tiradores! Hoje no vídeo a gente vai fazer um comparativo com a Outlander usando slug 18.13 e pellet 18.13 Olha só, calibre 5.520, tá bom? É um slug que deu muito bem nessa arma aqui E olha só, comparativo de hoje a gente vai utilizar aqui, ó Vocês sabem o que é isso aqui? Lembra quando vocês iam para a casa da avó de vocês que lá tinha um cantinho onde tinha uma bacia e estava cheia de bola de... Esse aqui não é bola de sabão não, tá gente? Isso aqui é uma plastilina e eu vou colocar ela no formato retangular Por quê? Porque eu quero atirar de um lado slug e do outro pellet, tá? Então, logicamente, a gente vai fazer o melhor aqui Vou colocar ela aí basicamente a 100 metros ou quase 100 metros, tá? Deixa eu ver a distância da árvore aqui É, mais ou menos uns 95 a 100 metros, tá? Mas eu vou fazer aqui a conferência com o rangefire E veja bem, pessoal, a gente vai testar para ver se eu vou colocar mais ou menos 4 dedos para ver qual que vai perfurar ou não Espero que todos os dois perfurem, até porque Tanto o slug quanto o pellet, cada um vai saber aí a função para eles Seja curta, média, longa distância, cada um tem um modelo preferido Espero que, caso venha adquirir Esse modelo aqui é um JSB Ele é importado atualmente pela GT Outdoor E esse aqui é um slug da Monster, tá? Que a gente faz aí os testes com ele aqui no canal, beleza? Então esse aí, Outlander, você já conhece Carabina aí, né? Que o pessoal está caindo no gosto O pessoal está gostando bastante pela leveza Também pela precisão E vamos para o teste Sem enrolação E chama O que você está fazendo aqui, bicho? Você está doido Você está doido Ó Bora Pessoal, é o seguinte Plastilina a 100 metros E olha só Pessoal Ela tem basicamente a espessura de Quatro dedos, tá? Slug 18.13 Será que o slug consegue perfurar aquela plastilina? Vamos descobrir aqui agora Vamos fazer um disparo lá Ó Eles passam um pouquinho por cima Vamos Novamente Beleza Vamos mais outro Só para confirmar Vou tirar mais do outro lado, tá? Beleza Agora foi legal Está ventando bastante Então sempre está mudando Ó Agora eu vou fazer o seguinte A gente viu lá Aqui tem É Dois furos, tá? E esses dois furos São de slug Agora a gente vai fazer uma correção aqui Ajustar a luneta E a gente vai fazer com o pellet lá também, tá? Deixa eu só corrigir a luneta aqui antes Um pouquinho mais para baixo Beleza Agora a gente vai Na plastilina Vamos lá Vamos acertar aquela manchinha lá, tá? Um pouquinho mais para baixo da manchinha, tá? Um pouquinho mais para baixo da manchinha, tá pessoal? Mas deu para Deu para a gente Fazer a referência, tá? Ficou bem interessante Porque ficou assim, ó Ficou do lado direito Um slug E do lado esquerdo Ficou O JSB de 18, tá? Ambos 18 grans, tá? Deixa eu Colocar aqui E agora, pessoal Ó A gente vai Colocar ela assim Porque pode acontecer um acidente E ela cair no chão, tá? Deixa eu Puxar o zoom aqui Beleza? Ó Tá aqui, ó Outlander Vamos pegar aqui O celular Vou mostrar aqui, ó Slug Cadê o slug? Aqui, ó Slug 18.13, 520 E o JSB 18.13 E o calibre real Não mostra, tá bom? Ficou aqui no vídeo Que a gente vai lá conferir o resultado, tá bom? Aqui é só as As considerações Pra gente poder Trazer a informação Verdadeira, tá? Eita Cerca de 95 metros, tá? Eu tô um pouquinho Atrás da árvore Geralmente quando eu fico no rumo da árvore Aí dá os 100 metros, tá bom? Eu esqueci e estacionei um pouquinho mais pra cá Beleza? Da próxima vez a gente bate os 100 metros Mas vamos lá Vamos lá ver Como que ficou Tá vindo uma chuva aqui agora Isso é isso Ó, já senta o dedo no like aí Que a gente vai descobrir aqui agora, tá? O pellet É o do meio E eu acho que todos os dois atravessaram, tá? Eu vou lá buscar Pra gente Enquanto isso Você fica com a visão do morro do macaco Ó 500 metros de altura, tá? Ó, tá aqui Vou pegar aqui E todos os dois Atravessaram, tá? Deixa eu mostrar aqui pra vocês Ó, todos os dois Deixa eu jogar essa peça aqui Ó, todos os dois atravessou Esse aqui foi o pellet Beleza? E esse aqui foi o nosso primeiro slug, né? Que Eu fui fazer aqui A referência desse lado aqui E pegou aqui embaixo, tá? Aí decidi atirar do lado de cá E depois fazer com o pellet aqui, tá? Então prova que a carabina Tá com precisão, tá bom? Ó O que que eu vejo de diferença Aqui nesses dois A diferença aqui É que Essa aqui eu coloquei a mão aqui agora Tá até mostrando minha digital aqui, tá? A diferença aqui, pessoal Ó A saída do pellet tá maior, correto? Deixa eu tentar tirar aqui Pra mostrar O dois lug, ó O dois lug A saída tá menor, correto? Mas Olha aqui, ó Se você pegar O slug Olha só Olha só o tamanho Do buraco na entrada Ele afunila lá pro fundo, certo? O do pellet Ele ainda Manteve a entrada menor, tá? Tô fazendo o mesmo processo aqui Que eu fiz com O slug, tá? Ó A entrada do pellet menor A entrada do slug maior, certo? Por quê? Porque a boca, né? Expandiu ele Expandiu ali E olha só Aqui do pellet Vou mostrar pra vocês Esse aqui foi outro slug, né? Que a gente viu aqui também Então dá pra ver nitidamente aqui, ó A diferença, né? A entrada do slug Entrada do slug Entrada do pellet Agora vem A diferença, né? Deixa eu tirar daqui também Que a gente mostra assim também, ó Agora vem a diferença, ó A saída do pellet E a saída do slug Deixa eu fazer assim Que a gente pega direitinho, tá? Tanto um quanto o outro Aqui não precisa nem mostrar Aqui já tá vendo aqui Que tá bem eficaz Aqui mostrando direitinho, tá? Então o que que eu Mostro aqui? Que ambos tem, né? Entrada diferente E saída diferente, né? E aí? E aí? Todos os dois Chegaram aqui A diferença Ó, a diferença que eu Tenho na prática Pra vocês, tá? Se eu tivesse Tirado aqui Com o slug E zerado a luneta Aqui com o slug Ele iria pegar aqui E se eu tivesse Mantido a zeragem Do slug E atirasse com o pellet Visando aqui O pellet Iia pegar aqui embaixo Mais ou menos Um palmo, tá? Então essa aí É a grande diferença, beleza? Então tá aí Quem gostou do vídeo Quem gostou do comparativo Quem achou interessante Dá o like Se inscreva no canal Fortalece E tchau, obrigado Obrigado por assistir Esse vídeo até o final Gostou do conteúdo Se inscreva Ative o sininho De notificação E quer apoiar o canal Seja membro Pessoal Vai adquirir produtos Já sabe Parceiros do canal E no finalzinho Vou deixar também Dicas e informações Pra vocês de segurança É isso aí Tchau Obrigado